A representação gráfica de um projeto de arquitetura é uma parte fundamental do processo. Afinal, não adianta nada a gente trabalhar muito para pensar em toda a parte criativa, fazer um modelo e desenho e não saber representar isso da melhor forma possível. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar três formas diferentes de representar o seu projeto no Arquicad para que você consiga diferentes resultados, para que você aprenda novas técnicas para ter total controle da sua representação e aumentar muito o nível da sua entrega de projeto. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Matheus Leone. Eu sou sócio e criador da Curva, que é uma escola de tecnologia para arquitetura. Tem o objetivo de fazer com que arquitetos e estudantes consigam entregar muito mais coisa, usando as ferramentas certas. Nesse caso, a gente está falando do Arquicad, para que você tenha mais produtividade e mais destaque profissional. Eu já quero te convidar a se inscrever no canal e também apertar no botão de gostei, caso você queira ter tudo isso que eu acabei de te falar. Para essa aula, a gente vai aprender a fazer a representação gráfica do projeto da Casinha, que é um projeto do Vila Nova Artigas, uma casa que ele projetou para ele mesmo e é um projeto incrível da arquitetura brasileira, que fica localizado na cidade de São Paulo. E é justamente esse projeto que eu vou usar para te ensinar essas três técnicas de diferentes representação de perspectivas aqui no Arquicad. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. O primeiro passo é a gente entender como que a gente quer representar esse projeto. A gente quer uma perspectiva cônica, uma perspectiva isométrica. Será que a gente quer fazer uma perspectiva explodida? Ou será que a gente quer representar isso por meio de um corte 3D? Então a gente tem algumas formas diferentes de trabalhar isso aqui no Arquicad. Eu estou com uma perspectiva cônica aberta nesse momento e eu posso trocar rapidamente para uma perspectiva axonométrica aqui pelo meu mapa de projeto. E a gente já consegue ter uma visualização um pouco mais técnica do projeto sem ser essa perspectiva que tenta imitar o olho humano. Eu particularmente gosto de representar por meio de perspectivas axonométricas que usam essa técnica de isometria. Quando eu estou fazendo um desenho mais técnico, uma representação por meio de perspectiva, eu acho que essa perspectiva cônica funciona melhor quando eu quero fazer uma imagem que se assemelha a um render ou alguma coisa assim. Realmente algo visto a partir do olho humano. Mas esse não é o caso. Então aqui eu posso apertar em uma perspectiva axonométrica e eu quero configurar isso aqui um pouco melhor. Eu posso também clicar com o botão direito sobre ela e entrar nas definições de projeção 3D ou usar o atalho Ctrl Shift F3. Aqui eu também consigo trocar de uma perspectiva cônica para uma axonométrica. Mas aqui o mais importante para as perspectivas axonométricas são duas coisas. É eu escolher a técnica de perspectiva e o azimuth. Aqui a técnica de perspectiva que eu vou escolher é de isometria. E aqui se eu apertar em OK, a gente consegue ver que o modelo fica legal e eu consigo inclusive orbitar para rotacioná-lo. Só que note que conforme eu vou orbitando, algumas coisas podem acabar ficando distorcidas na nossa isometria. E se eu voltar nesse menu, o ArchiCAD até tirou a minha técnica de isometria e botou uma técnica personalizada. Aqui eu vou voltar para a isometria e eu preciso focar no azimuth. Eu gosto de mexer nesse ângulo pelo azimuth e não orbitando simplesmente na tela do ArchiCAD, na tela 3D, para evitar que eu perca essas configurações daqui que são relativas à técnica de isometria. E aqui o valor que eu vou colocar normalmente vai ser um dos quatro valores daquele círculo trigonométrico que a gente aprende na faculdade. Calma, ninguém precisa saber matemática aqui. Eu vou simplesmente escolher um valor que vai ser o valor de 0 ou 360 graus, 90, 180 ou 270. Nesse caso, eu estou vendo que o valor mais parecido é o de 270 e eu consigo botar isso daqui e apertar em OK. Eu já consigo ver essa perspectiva certinha. Os outros valores que eu comentei agora, por exemplo, se eu botasse 90 graus, eu simplesmente ia movimentar a minha câmera para ver a minha casa por um desses quatro ângulos principais diferentes, que seria uma das quatro quinas da casa. Mas nesse caso, eu quero vê-la de frente, então eu vou manter esse ângulo daqui, esse ângulo que pode variar de acordo com cada projeto que você estiver representando. Agora que a gente fez isso, eu posso escolher exatamente como eu quero esse projeto representado. E eu posso fazer uma perspectiva explodida ou até mesmo usar um corte 3D do ArchiCAD, que pode ser habilitado por aqui ou por meio do atalho Ctrl Y. E eu consigo, inclusive, criar um plano de corte personalizado para, por exemplo, cortar o meu projeto de alguma forma que me permita visualizar o seu interior de uma forma mais interessante, para que a pessoa que esteja vendo o projeto tenha uma ideia melhor de como ele é por dentro. Já que uma perspectiva, normalmente, como ela tem paredes, coberturas, lajes, ela acaba tampando a parte de dentro do projeto e não me permite ver isso daqui. Para esse projeto em específico, eu não acho que essa é a melhor técnica para isso. Eu acho que uma perspectiva explodida, onde a gente tem essa cobertura elevada, pode ser a melhor solução. Então, aqui, para fazer as coisas com mais agilidade, eu vou simplesmente selecionar as minhas coberturas e elevá-las aqui em um valor que me permitam ver a parte de dentro do projeto, mas tendo essa cobertura explodida. Se você quiser ver outras técnicas de como a gente pode criar uma perspectiva explodida, principalmente uma que não vai acabar afetando o nosso corte, já que com essa movimentação que eu fiz, se eu passar um corte no projeto, a minha cobertura vai estar flutuando nele. Tem um vídeo aqui que eu fiz no canal detalhando um método que é super interessante que me permite chegar nesse resultado, mas sem necessariamente deixar tantas complicações em outros desenhos do modelo. Mas para esse caso específico, esse método vai funcionar perfeitamente. Agora que eu fiz isso, eu posso começar efetivamente a criar as diferentes perspectivas e as diferentes técnicas para apresentar o meu modelo. A primeira delas é a mais simples de todas. É justamente isso que eu estou vendo agora na minha tela. Eu posso simplesmente, pelo meu menu organizador, e se você não estiver vendo ele, você pode acessar pelo menu de janelas, paletas e habilitar o organizador. Eu posso deixar o meu mapa de projeto e o meu mapa de vistas aberto e simplesmente arrastar a perspectiva daqui para cá. Posso até botar nessa pastinha que eu criei de perspectivas. O ArchiCAD vai salvar isso para mim. Inclusive, se eu trocar para uma perspectiva cônica ou mudar essa angulação, se eu clicar aqui duas vezes, o ArchiCAD já deixou isso salvo. Isso já é um desenho que eu posso colocar em uma prancha de projeto ou salvar isso daqui, ou fazer uma impressão em PDF ou qualquer outro formato que eu quiser. O ArchiCAD já salvou e já me permite usar isso para o meu processo de documentação. Uma segunda forma que eu gosto de representar, ele ainda tem mais ou menos essa cara mais humanizada que a gente está vendo e que é diferente do próximo método que vai ter um desenho mais técnico, uma perspectiva realmente com desenhos de linha que eu também gosto bastante. A representação que eu quero fazer para esse segundo método é uma renderização disso que eu estou vendo. Eu gosto muito do ArchiCAD porque ele tem um renderizador embutido, mas eu acho que esse é um renderizador que funciona melhor para esse tipo de situação, onde eu estou renderizando uma perspectiva e não fazer um render que imita uma foto. Eu fiz um vídeo detalhando mais esse processo e também vou botar um card aqui para vocês verem isso. Inclusive, nesse vídeo que eu vou botar, você vai aprender mais técnicas para ter mais controle dos seus renders do ArchiCAD. Seja um render que tenta imitar uma foto, seja um render como esse que faz a partir de uma perspectiva. Então, essencialmente, o que eu tenho que fazer é deixar essa perspectiva bem no centro da minha tela como eu quero ver essa minha imagem. E eu vou entrar no menu de documentação, imagem final 3D e eu vou entrar em definições de fotorrenderização. Então, nessa janela, eu consigo começar a configurar um pouco as coisas. Eu vou usar o renderizador padrão do ArchiCAD. Eu gosto de desabilitar as sombras nesse tipo de renderização e posso escolher aqui a qualidade que eu quero. Nesse caso, eu vou botar uma qualidade média para a gente não demorar muito aqui. Eu também consigo escolher o nível de iluminação. E, de novo, no vídeo que eu falo sobre renderização, eu detalho mais esse processo e essas configurações exatas. Mas aqui eu vou simplesmente zerar esses valores e aumentar aqui um pouco o valor da intensidade da minha luz do sol. Aqui em Ambiente, eu também consigo escolher aqui um sol. E, nesse caso, eu vou deixar um entorno apagado. Eu quero realmente a minha imagem em um fundo transparente. Feito isso, eu já consigo entrar nessas definições de tamanho. E escolher o tamanho da minha imagem em pixels. Eu posso até aqui aplicar o enquadramento para ver exatamente na minha tela o que vai estar aparecendo no meu render e o que não vai estar. Eu estou bem feliz com isso que ele está mostrando. E eu vou simplesmente apertar aqui para ele começar essa minha renderização. Eu posso apertar em renderizar. O ArchiCAD vai começar a carregar essa perspectiva para mim. E, já, já a gente vai ver o resultado. E pronto. Foi muito rápido. Em 22 segundos, ele já renderizou essa imagem para mim. Isso daqui é uma imagem que eu não consigo salvar no meu mapa de vistas. Mas eu consigo salvá-la como uma imagem. Simplesmente apertando aqui em arquivo e salvar ou salvar como. E eu posso adicionar isso como uma imagem em uma prancha. Ou simplesmente já ter essa imagem salva no meu computador para colocar em qualquer tipo de apresentação que eu queira. E agora, o terceiro método que eu quero mostrar é usando um documento 3D no ArchiCAD. Que vai dar para a gente essa cara de um desenho mais técnico. Eu vou, de novo, voltar aqui na minha perspectiva axonométrica. Que está salva aqui nessa vista. E o que eu vou fazer é você clicar com o botão direito em qualquer área, em branco. E apertar na opção de novo documento 3D a partir do 3D. Eu posso dar aqui o nome. Então, eu vou chamar de 3D e perspectiva. E eu vou criar. O ArchiCAD vai carregar e ele vai criar um documento 3D. Ou seja, uma perspectiva técnica disso que eu estou vendo agora. E o legal é que o documento 3D me dá muitas opções de como eu vou exibi-lo. E você vai ver que, na verdade, esse terceiro método ele pode se desmembrar em vários outros estilos de representação diferentes de simplesmente um desenho técnico. Para eu efetivamente configurar isso eu posso clicar com o botão direito na minha aba do documento 3D ou entrar aqui no meu mapa de projeto e clicar com o botão aqui e entrar nas definições do documento 3D. Nessa janela, aqui na aba de aparência do modelo a gente consegue configurar muita coisa sobre essa visualização que a gente está tendo agora na tela. Aqui, a gente pode fazer algumas configurações. Eu vou começar desabilitando as sombras do sol. Como a gente tem uma perspectiva que é explodida eu não acho que as sombras fazem sentido porque estariam tendo sombras no projeto e entradas de luz que não aconteceriam na vida real já que normalmente o projeto tem a cobertura presa nele e não flutuando permitindo com que entrasse luz no projeto inteiro por cima. Então, nesse caso de uma perspectiva explodida ou com corte 3D eu nunca gosto de deixar as sombras habilitadas para ter um resultado um pouco mais fidedigno ao que realmente está construído. Agora, o principal a gente consegue configurar nessa aba de elementos não cortados. E é aqui que a gente consegue realmente ver a mágica acontecer. Uma primeira opção interessante é desabilitar a trama em vista das superfícies. Isso faz com que eu veja somente a cor dos meus elementos e não necessariamente a trama deles o que dá uma representação interessante. De novo, mais humanizado em que eu consigo ver a cor de cada uma das coisas. Por exemplo, aqui eu tenho um tijolinho que é vermelho e ele é representado com esse tom de cor. Aqui eu tenho um pilar que é azul ele é representado em azul. Aqui eu tenho uma vegetação que é representada com a cor de marrom e verde da árvore e isso dá uma cara bem interessante. Mas se eu quiser uma coisa mais técnica eu posso voltar aqui e trocar essa primeira opção de trama em vista para a primeira opção. Dependendo da versão do Arquicad que você estiver utilizando o nome de cada uma dessas opções pode mudar. Mas o que ela vai fazer é a mesma coisa. Nessa primeira opção eu essencialmente vou ter um desenho técnico. Eu só preciso me atentar a essa caneta que apareceu aqui agora. Eu preciso escolher aqui uma caneta branca que no template padrão do Arquicad é a caneta 19 que é essencialmente o fundo do meu desenho. Ou seja, tudo que estiver aqui em vez de ter uma cor vai ficar com a cor branca e assim eu tenho um desenho que está bem mais técnico e eu acho isso bem interessante. Se a gente quiser dar um passo a mais a gente pode voltar nas definições do documento 3D e indicar para o Arquicad que eu quero ter uma caneta uniforme para tudo. E aqui, se eu escolher uma caneta preta nada vai mudar. Mas eu posso começar a brincar aqui com a minha criatividade e escolher, por exemplo, uma caneta que tem posso testar aqui um tom de azul. E assim eu vou deixar o meu desenho todo azulado o que é bastante interessante. Eu vou até tirar a sobreposição gráfica porque eu estou vendo que ela estava afetando alguns elementos que estavam ficando verdes daqui. E agora eu tenho tudo em uma cor uniforme. Eu acho que esse tom de azul em especial ele ficou um azul que eu não gostei muito. Eu vou deixar um azul mais escuro. Eu acho que pode ficar um pouco mais interessante. Então eu simplesmente ajustei aqui as minhas canetas e a gente já tem aqui um resultado que ficou bem legal. Enfim, você pode brincar com essas cores para usar, por exemplo, a cor que está relacionada com a identidade do seu projeto ou uma forma como você gosta de representar. Feito isso, o que você pode fazer é simplesmente colocar os elementos de documentação. Então você pode usar as ferramentas de linha, de trama e de documentação no geral do ArchiCAD como cotas, rótulos, textos para modificar isso daqui. Como a gente fez uma perspectiva explodida, eu acho bem importante a gente criar algumas linhas que são tracejadas que vão indicar essas linhas de explosão. E eu vou colocar aqui essa mesma caneta azul que a gente usou e eu vou simplesmente desenhar aqui algumas linhas que vêm daqui para cá. Vou subir uma daqui para cá também, bem na vertical. Eu quero daqui para cá e daqui para cá. Então assim a gente consegue ver com bastante clareza que a gente de fato tem uma explosão dessa cobertura, ela está sendo elevada e a gente consegue ver isso representado aqui nesse desenho. E de novo, assim como o primeiro método, eu posso salvar isso daqui arrastando do mapa de projeto para o mapa de vista para já ter essa perspectiva salva. Então assim eu já tenho uma perspectiva aqui que era a primeira opção, eu tenho aqui aquela imagem da segunda opção e eu também tenho o meu documento 3D que é essa terceira opção que a gente acabou de criar. E olha só, em poucos minutos a gente conseguiu pegar um projeto e representá-lo de forma 3D, de forma que a gente consiga entender praticamente que todo o programa não só o entorno do projeto mas a volumetria dele mas também o que acontece dentro da casa ou de qualquer outro projeto que você esteja representando de três formas diferentes tendo bastante controle sobre a representação delas. Seja no 3D onde a gente pode trocar a superfície dos elementos selecionando e trocando a superfície que está sobreposta aqui nesse caso está com essa superfície de tijolo que é o que de fato está construído lá ou a partir das linhas das tramas para eu ter diferentes perspectivas em que nesse caso eu tenho essa perspectiva mais técnica mas eu poderia ter uma humanizada igual eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você quiser aprender outras formas de fazer perspectivas explodidas no ArchiCAD a partir de uma técnica incrível que eu comentei com vocês eu vou deixar aqui um link de um vídeo onde você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo que eu te falei agora. eu tenho um vídeo Vamos lá.